Boa pra nós, meus queridos e minhas queridas! 2021 está aí e estamos de cara nova com o novo formato do 4º Round BDA. É isso aí, minha família! 4º Round, entrevistas exclusivas com novos convidados, novos formatos, novas risadas e muita interação com vocês. E vamos chamar a gente de tudo que é canto, rapaziada. Não vai ser só das batalhas, não. Vai ser do funk, dos games, de todos os universos possíveis. Então, aguarda no YouTube 4º Round BDA em seu novo formato. Brigadão, hein? Legenda Adriana Zanotto